O campeonato, o primeiro campeonato da Verônica Araújo Vai dar um alô pra galera de casa Sobre a percepção dela Desse momento incrível É com você Oi galera, tô aqui desvozinha Tensão, amigo Um pouquinho de fome Um pouquinho de sede Mas muito feliz de estar participando Tô aqui sendo lapidada Por um dos melhores profissionais Que tem da atualidade Tô muito feliz, vou dar pra quebrar É isso aí galera Acompanhe logo mais no palco essa grande estrela Vem com a gente, Gustavo Sicre Verônica Araújo